A Dama do Unicórnio Esse é um poema que eu fiz em 2004 para Cecília Meireles Dos teus dedos, finíssimas agulhas, surgem delicados bordados Poemas por lágrimas incrustados, tão cristais De palavra pérolas entremeados, tão barrocos Aprisionados em fios de ouro, preto e prata Tão minas, aqui e acular reluzem diamantes, diamantina Às vezes, na calada da noite, tu bordas inconfidentes sussurros Tiradentes, notras, tu debulhas teu rosário Rebordas oratórios, cibórios plenos de verbo És a tecelã dos sares das mulheres de Puri? Da manta para o meninozinho de olhos negros? Ou da plumagem dos pavões de agra? Tapeceira nômade em caravana solitária, peregrina Alquimista andarilha, dona de poções encantadoras Fiandeira, labirinteira, mulher rendeira Em vagas horas, teus dedos e doces compõem trovas Que ecoam em palácios de vento Atemporais Guirlanda perfumada és na primavera Brisa azul no verão, folha de ouro no outono E ninho cálido no inverno Ah, rosa dos ventos Que desorienta os incautos navegantes Para ti Tudo são palavras Dóceis rebanhos De cordeirinhos Que apacentas Sem que nenhum de ti venha desgarrar Diz-me Dama do unicórnio Para quem tão delicado Cravo dedilhas Para mim, Cecília Para mim, Cecília Para mim Foi o desabrochar de um lírio que ouvimos O adejar de um colibri Ou uma gota de esmeralda Que dos teus olhos rolou Hoje é sábado Dia 11 de julho De 2020 Obrigado